E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco Vamos juntos com o Julian Draxler É, meus amigos, mais um Ultimate Scream pra vocês E se você gosta de desafio de montagem de elenco De tutoriais de FIFA, de outros games também Já se inscreva aí no canal Vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros Já deixa aquele like aí Será que esse vídeo passa de 400 likes? Mais uma meta de likes pra vocês detonarem Galera, aduque aí nesse like Não se esqueça de colocar nossa playlist de DME nos seus favoritos Ela tá ali em cima, é só você clicar E também, se você precisa de coins pra fazer esse DME Ou pra comprar jogadores no mercado Faça trade Trade é a melhor solução Para de gastar dinheiro com o FIFA Point Para de comprar coins por aí Faça trade, ganhe dezenas de milhares de coins com seu próprio esforço Todo dia, é só querer E adquirir o Guia do Milhão Que é o melhor guia de trade de todos É só clicar no link aqui da descrição do vídeo E ser feliz Galerinha, vamos analisar a carta do Draxler E no final a gente vai fazer uma comparação com dois outros jogadores Pra gente ver se vale a pena ou não pelo preço que ele tá saindo Beleza? Bom, vamos lá Carta do Draxler É uma carta interessante Uma carta de meia Um cara bastante equilibrado Ele só cai um pouco na parte defensiva Ele até tem uma boa dividida Se você olhar aqui na dividida dele 82 é bacana Mas ele não é um cara bom na defesa O poder de defesa dele ali Fica em 50 Carrinho 56 Interceptações é bacana Agora, velocidade Se você colocar um caçador nele Ele vai chegar a 90 praticamente de velocidade 89 praticamente Uma boa velocidade pro meia O chute é bacana Especialmente a parte que exclui os pênaltis A cobrança de pênaltis dele é muito fraquinha Passe bastante bom Pro meia tá ótimo Passe curto, passe longo Curva, etc Drible excelente Agilidade e equilíbrio Por um cara de 1,87 Com 81 e 76 Achei ótimo Controle de bola 90 Drible 89 Muito, muito, muito bom Defesa, como a gente falou Tem até seus pontos fortes Apesar de não ser um cara focado na defesa Você provavelmente vai colocar ele na meia Pulo 94 Com 1,87 de altura E 83 de pressão na cabeçada É uma boa quantidade de pulo Estamina 85 Força 82 Agressividade 60 Não é um cara agressivo Não é um cara que busca muito contato De qualquer maneira Ele ainda tem uma outra característica maravilhosa Que é 5 estrelas de skill moves E 4 estrelas de pé fraco Também é bacana É um cara destro 1,87 Como eu já falei Alemão Joga na Liga E A Na Liga Francesa No PSG Então é uma carta que Não é de uma liga tão boa Mas você consegue De repente Em alguns casos Fazer um entrosamento dela Com outras cartas De jogadores alemães Por ali Então de repente Vai te interessar um pouco mais Vamos dar uma olhada No final das contas Quanto vai sair o desafio Para a gente ver Se vale a pena Beleza? Bom Primeira coisa que eu tenho que falar Antes de mostrar os times São 3 desafios Para completar Então você ganha 3 packs Que vão ser abatidos No preço final Desse jogador Um Premium Mixed Players Pack Um pack bem mais ou menos Com 12 jogadores 4 bronze 4 prata 4 ouro Sendo que todos esses 3 são raros Alemanha Você vai ganhar Um Small Rare Gold Players Pack Esse é um pack bacana Com 6 jogadores ouro raros Bacaninha esse pack E o último Um Jumbo Premium Gold Pack Um pack fraco também Com 24 cartas ouro Sendo 7 raras Não são 24 jogadores ouro São 24 cartas ouro Sendo 7 raros Então os packs Não vão abater muito Muito do preço Do Draxler não Beleza? Ok Vamos então falar Dos times O primeiro desafio É Bundesliga Você precisa ter Um jogador da Bundesliga Um informe 85 de overall 70 de entrosamento O time mais barato Do mercado Está aí Por 67 A 75 mil Coins nos consoles 80 mil no PC O segundo desafio É Alemanha Um jogador alemão 86 de overall E 70 de entrosamento O time mais barato Do mercado Está aí pra você E está variando Entre 90 e 100 mil Coins nos seus consoles E 108 mil Coins no PC O terceiro E último desafio Ligue 1 Conforo Amado Você precisa de dois jogadores Da Ligue 1 Da Liga Francesa Um jogador informe 85 de overall 75 de entrosamento O time mais barato Do mercado Está aí pra você Está variando Entre 65 e 70 mil Coins nos consoles 75 mil Coins no PC Então por quanto Sai o Draxler KPZ O Draxler está saindo Em torno de 225 mil A 250 mil Coins nos consoles 260 mil Coins no PC Vale a pena? Vamos dar uma comparada Aqui pra não Ficar viajando Olha só Vou comparar com Um cara da posição dele Da Liga dele E um cara da posição dele Do país dele Paier e Rois Beleza Repara no preço Do Paier O Paier está saindo Ali por volta De 180 mil Coins nesse momento Repara no preço Do Rois Está saindo mais ou menos No mesmo preço Do Draxler Ali 210 220 mil Coins Um pouquinho mais barato O Paier é bem mais barato Então vamos Draxler perde Na velocidade Para os dois O Draxler perde No chute Para o Rois Mas ganha Do Paier Por um pouquinho De nada Perde no passe Para os dois Ganha no drible Dos dois Por pouco Do Reoz Praticamente por nada Na defesa Ele supera os dois Com bastante Intensidade Mas não é muito A intenção Dessa carta No físico Ele perde Do Paier Ganha do Rois Com tranquilidade Ele tem Uma estrela a mais De pé fraco Do que os outros dois Nos skill moves Todo mundo empatado No work rate Ele tem Médio-médio Médio na defesa Médio no ataque O Paier Baixo na defesa Alto no ataque O Rois é médio Na defesa Alto no ataque Na altura Ele ganha Fácil do Paier Por 12 centímetros E por 7 centímetros Do Rois Então o que a gente vê O Paier e o Rois São cartas interessantes Por serem um pouco mais rápidas O Rois tem um chute maravilhoso Eu acho o Rois Sem dúvida Melhor que o Draxler Eu não tenho dúvida Que o Rois é melhor Do que o Draxler Especialmente por causa Desses dois fundamentos Além do passe Ele só perde Mesmo de coisa relevante Para o meia No pé fraco Numa estrela Mas ele é um pouco Mais barato Do que o Draxler Então se você tiver Um time alemão Um time que você quiser Integrar os jogadores Por entrosamento Com jogadores alemães Eu iria de Rois E não de Draxler Enquanto ao Paier Bom, o Paier É um jogador Da mesma liga Mas é um jogador Que tem qualidades Muito próximas Do Draxler É mais rápido Do que o Draxler É mais forte Fisicamente Do que o Draxler Perde um pouco Na parte do drible E um tiquinho de nada No chute Além do pé fraco No final das contas Gente, eu acho Que não vai valer a pena Você fazer o Draxler Porque é mais valioso Você comprar o Paier Por menos E poder revendê-lo Porque o Draxler Vai ser um jogador Inegociável Ou então comprar o Rois Por menos também E poder revendê-lo Mais na frente Se você quiser Beleza? Então na minha opinião Não vale a pena Você fazer esse Draxler Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Curtam a nossa página do Face Facebook.com.br Conheçam o nosso Instagram Arroba Capazeta Games Nosso Twitter Arroba Capazeta E o nosso Twitch Barra Capazeta É isso aí meus amigos Aquele abraço Até a próxima Fui!